Vamos lá daqui, vamos pra casa, mas só a bota aqui, a gente não volta nem a doce. Mas tem um duplo de foto também, não é mesmo aqui? Like, é bem chique, you know what else? You would be the bathroom, the one is only cold. They don't put high foto, the light they put is automatic. Like, they wanna save too much, they don't give comfort to people. This is what I was thinking. Gente, isso é barato, gente. Se for com um pacote desse tamanho no Costco, e the people, the adoçante, no everybody. The majority, this is half and half. This is the expensive, né? Adoçante? Adoçante, you buy one box, né baby? It is so cheapy demais. So much miserable, is? Oh, is this, is only using more. The people, is they clean, is they happy and happy. No other side. People use other side just me. Because I know I'm serving parties, need to see. Nobody, nobody. The people want and they clean, all beauty, né? All neat, né? New. Yeah, become cheap. You become somebody with a fresh hat to see these things, eh? Like, no, 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 no. You can be cheap about the other things. They don't have paper anymore in a trade. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?